Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais e hoje eu vou ensinar vocês a como instalar a nova CNH digital. Agora você vai poder ter a sua carteira CNH registrada no teu celular, pra quando você for parado numa Blitz, futuramente, se for parado, você vai poder mostrar o seu celular com as informações da sua CNH e aí já vai poder ser vistoriado, se tá tudo ok, se tem alguma tendência. E vamos lá. Primeiramente, abre aí o seu Play Store e pesquise aqui em cima, CNH digital. CNH digital. Já apareceu aqui pra gente. Ao aparecer CNH digital, você pede pra instalar. Eu vou deixar o link aí desse aplicativo na descrição desse vídeo, então você já vai poder clicar nesse link, ele vai direto na CNH digital. A instalação é simples, não é um arquivo pequeno, só aguardar a instalação. E a instalação foi terminada, foi rápida a instalação, é só clicar pra abrir agora, pra gente já conhecer o aplicativo. logo de cara aqui vai ter umas versões, é, umas informações, e aqui você já pode entrar com sua login e senha. Login é o CPF e a senha. Se você não tem, então você tem que fazer o cadastro, ok? Continuando aqui, as informações, né, pra fazer um cadastro, você precisa ter, como eu disse, é um certificado digital. Todas as informações que você vai precisar pra poder fazer a autenticação e o login na CNH digital, estão aqui as informações. Só seguir aí e fazer o seu login, que vai ser válido como um documento oficial pra poder apresentar caso você é parado em alguma blitz ou se o policial solicitar a sua CNH. Valeu, galera. Espero que tenha gostado, curtido do vídeo, curtido o vídeo e até a próxima dica. Valeu. Se inscreva no canal. Olha que fácil. Tutoriais. Clique aí em inscrever-se e clique também no gostei pra poder divulgar o vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Fui! Olha que fácil. tupor.